Trocar o tchuan-tchuan pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Olha meu escritório, vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneira de pão Trocar o meu piano e pelo violão Olha a dança, forró colado e beber cachaça A calda agarrado com a morena, mas... Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é a minha vida e eu não abro mão Olha que eu vou pra vaquejada, vou botar o boi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é a minha vida e eu não abro mão Olha que eu vou pra vaquejada, vou botar o boi no chão Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tchuan-tchuan pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Olha meu escritório, vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneira de pão Trocar o meu piano pelo violão Dançar corró colado e beber cachaça E acordar agarrado com a morena, mas... Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é a minha vida e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar o boi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é a minha vida e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar o boi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro Essa é a minha vida e eu não abro mão Eu vou pra raguejada, vou botar o pão de chão Bora meu parceiro Taurai Corrola, swingada, esse toco os meninos cabulos Catinho, uuuh Agora seu gui Corrofofa Caminhão tenebroso, terror da capital Bora meu parceiro Elis Onde São Paulo estourou Carreta, treme, treme Meu parceiro Adriano Produções Galera, maçã do Rio de Janeiro Agora eu tô estourado com os racaré na blusa Tenente mil reais e mulher na minha garu Rola que todo dia é aquela ostentação Deitar uma botinha, vem me mostrar minha mansão Agora eu tô estourado com os racaré na blusa Tenente mil reais e mulher na minha garu Rola que todo dia é aquela ostentação Deitar uma botinha, vou te mostrar minha mansão Rola que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Dar uma rodinha na garupa da minha mansão Rola que vem novinha, vem que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada porque dinheiro nós tem Rola que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Dar uma rodinha na garupa da minha mansão Rola que vem novinha, vem que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada porque dinheiro nós tem Bora meu parceiro Berg Nogueira, Michel Pinheiro E filho som do Piauí Uhul! 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 Agora eu tô estourado com os racaré na blusa Tenente mil reais e mulher na minha garu Rola que todo dia é aquela ostentação Vem dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Agora eu tô estourado com os racaré na blusa Tenente mil reais e mulher na minha garupa Rola que todo dia é aquela ostentação Vem dar uma voltinha, vem me mostrar minha mansão Rola que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Dar uma rodinha na garupa da minha mansão Rola que vem novinha, vem que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada porque dinheiro nós tem Rola que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Dar uma rodinha na garupa da minha mansão Rola que vem novinha, vem que aqui não tem pra ninguém Só bebida importada porque dinheiro nós tem Manda o meu especial, meu parceirinho Johnny do Ripique Márcio Produção, galera de Vila Tanques FG Som, pra Fernando Meu parceiro Gê e Germano JG Som de Limoeiro do Norte Nunca misturei amor com uma profissão Sempre fui respeitado em toda região Nunca falou cabão de gado e duro de coração Mas de repente no final da competição Eu avistei uma morena que chamou minha atenção Aí foi tira e queda, cupido me acertou E o vaqueiro se apaixonou E no lugar do boi, quem caiu fui eu Serei o boi na faixa, isso nunca aconteceu E no lugar do boi, quem caiu fui eu Foi a mão à primeira vista quando ela apareceu E no lugar do boi, quem caiu fui eu Serei o boi na faixa, isso nunca aconteceu E no lugar do boi, quem caiu fui eu Foi a mão à primeira vista quando ela apareceu Meu parceiro Barão e Avisson Canal do Som Automotivo O Bambu do Paredão e o Ideal do Som Bora João Filho aqui pra Dora Black CD Kevin Show Vaqueiro renomado, famoso campeão Nunca misturei amor com uma profissão Sempre fui respeitado em toda região Capa louca, bom de gado e duro de coração Mas de repente no final da competição Eu avistei uma morena que chamou minha atenção Aí foi tira e queda, cupido me acertou E o vaqueiro se apaixonou E no lugar do boi, quem caiu fui eu Serei o boi na faixa, isso nunca aconteceu E no lugar do boi, quem caiu fui eu Foi amor à primeira vista quando ela apareceu E no lugar do boi, quem caiu fui eu Foi amor à primeira vista quando ela apareceu E no lugar do boi, quem caiu fui eu Foi você que me perdeu Foi você que me perdeu O problema é seu, sou me da minha vida Foi ele que saia do meu mundo, sou me da minha vida Nunca mais me liga E foi você que me perdeu O problema é seu, saia da minha vida O problema é seu, saia da minha vida Mas você nunca fez nada por mim E só queria o meu dinheiro E só queria o meu dinheiro E saia do meu mundo, sou me da minha vida Nunca mais me liga Foi você que me perdeu O problema é seu, sou me da minha vida Foi ele que saia do meu mundo, sou me da minha vida Nunca mais me liga E foi você que me perdeu O problema é seu, saia da minha vida E saia do meu mundo, sou me da minha vida Nunca mais me liga Foi você que me perdeu O problema é seu, sou me da minha vida Foi ele que saia do meu mundo, sou me da minha vida Nunca mais me liga E foi você que me perdeu O problema é seu, sou me da minha vida É o parceiro Valnei da Bahia